Eu sou Glaucia Rodrigues, mãe da Bárbara Madeira. Nós somos uma geração, eu, minha mãe, a Bárbara, uma geração de mulheres de pé, mulheres consagradas à Nossa Senhora. E Nossa Senhora entrou na nossa vida, mais particularmente na vida da Bárbara, como a maior intercessora, uma intercessora pela cura da Bárbara, que nasceu com uma suspeita grave de leucemia. E através da minha mãe, uma promessa, que ela paga por toda a vida, ela usa as cores do manto de Nossa Senhora como gratidão pela cura. Nossa Senhora intercedeu, foi a nossa advogada, como ela é aqui no céu, na terra e no céu, ela advogou por essa causa. Nós clamamos e ela levou ao pai. O pai faz a obra e Nossa Senhora intercede. Ela está ali sempre fiel. Como mãe, a gente pediu a ela que curasse a Bárbara. E daí em diante, ver essa história de devoção, de amor, de fé, que a gente tem esse laço aí com Maria. Esse laço que aqui pode ser observado. Ontem mesmo eu estava muito emocionada por ser dia de Nossa Senhora de Salete. E agora chegando o Sírio, Natal dos Paraenses, nosso Natal, a gente já está também motivado, já está sendo essa raiz de fé, de que já vai organizando tudo para bem homenageá-la. E a sua filha é um milagre de Nossa Senhora. É um milagre. É um milagre. De fato, com certeza, é um milagre. É um propósito de Deus na nossa vida. É um milagre da nossa... Nós clamamos, nós oramos e nós pedimos com fé, né? Para esse Deus que pode tudo. Bárbara, você é uma das pessoas aqui de Castanhal que participa dessa caminhada até Belém. É um momento muito especial que você já está fazendo há algum tempo. Isso mesmo. Já estou entrando no quarto ano. Esse ano foram 2018, 2019, 2021 e agora 2022. E a cada ano é uma experiência inexplicável. Bárbara, você fala que é um momento inexplicável, né? Mas é um momento de fé, de muita fé. Porque não deve ser fácil fazer essa caminhada. É distante, deve ser cansativo. Mas o que é que impunciona você até a batida? O propósito, né? A gente tem um propósito em ir. Já fui em agradecimento. Já fui em promessa. Já fui... Por vários propósitos. E a cada um deles traz uma experiência diferente. Eles te dão uma força pra cada... Ao mesmo tempo que ele te traz uma energia, te carrega mais alguma carga ali além do teu peso. Porque quando é uma promessa, a gente sabe que tem uma coisa a mais, né? Mas o momento de intimidade com a Nossa Senhora, com Deus, eles trazem essa força, te dão essa esperança, essa energia pra tu conseguir chegar lá. E chegar com aquele propósito é incrível. A partir do momento que a gente sai de Castanhal, a gente já pede uma intercessão, né? A gente já faz uma oração pra nos proteger, nos guiar durante a caminhada. Mas durante a caminhada, a gente tem vários momentos. Tem o nosso momento em silêncio, que é o nosso momento de intimidade com ela. Tem o nosso momento de louvor, que a gente canta, a gente celebra. Já tem o nosso momento em preparação ao sírio, que a gente sai daqui numa sexta-feira, chega num sábado. E no domingo é o sírio. Então a gente já tá naquela expectativa, já tá naquele aquecimento, né? Tem o momento também que a gente não tem mais aquela força, mas pede. Então cada vez mais vai criando aquela intimidade. Acredito que todos os anos eu me sinto mais próxima e mais íntima de Nossa Senhora. Como é seu nome? Meu nome é Rubia Gabriela Santos Silva. Sou devota de Nossa Senhora. Já vou para o segundo ano de caminhada. Esse ano como apoio, por conta de um diagnóstico que eu recebi e os médicos liberaram para mim ser apoio, vou ajudando com doações e fazendo com que os amigos e todos que vão a essa caminhada não desistem e consigam chegar até a basica. Você já tá ansiosa? Já tá na expectativa por esse momento? Sim, sim. Quando vai se aproximando do mês de outubro, o coração acelera. Eu digo que é um dos melhores meses porque é o mês da nossa mãezinha e é um mês cheio de graças e metas alcançadas. Amélia Renata de Faria e Santos. Você é a mãe da Gabriela, né? Sou a mãe da Rúbia, da Rúbia Gabriela. E esse ano você vai pela primeira vez fazer essa caminhada. Qual é o propósito dessa caminhada? O propósito da minha caminhada é que nem eu lhe falei, né? Como a gente recebeu a notícia que ela tava com câncer, então conversei com Deus e Nossa Senhora de Nazaré que a gente conseguisse o que a gente conseguiu. Então, agora, irmos na caminhada junto com o povo até Belém, né? Durante esse período dela que tá fazendo tratamento e continuar sempre. Você fez essa promessa de que irá continuar? Sim. Por outros e outros anos? Isso. E já tá preparada pra esse momento? Já tô preparada, tô me preparando ainda e tô muito ansiosa, como vai ser minha primeira vez, né? E espero chegar até lá na Basílica, firme e forte, com todos. Como é o seu nome completo? Professor José Nazareno Abraçado Henriquez. Você é coordenador da Romaria? Há 34 anos nós estamos coordenando essa Romaria de Castanhal a Belém. Que era o grupo do Zé Bode, hoje é Romaria, né? Mas continua sendo o grupo do Zé Bode, né? É um momento muito especial pra comunidade católica e especial a comunidade aqui de Castanhal. O que representa tudo isso pro Senhor? Ah, isso representa uma coisa dentro de cada um de nós. O sentimento, a emoção, as graças, né? O que a gente pede, o que a gente recebe. Então, Nossa Senhora de Nazaré, ela está muito presente no coração do paraense. E eu acredito que esse ano a gente vai ter muita surpresa de muita gente nas Romarias dos municípios, como a nossa aqui também, e também no sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Vai ser um ano totalmente diferente. De muito público, de muito agradecimento, de muita devoção. Então, é uma coisa que a gente faz com muito carinho. Eu, pelo menos, eu hergo do meu pai esse sentimento de Nossa Senhora de Nazaré. Eu, pelo menos, eu hergo do meu pai esse sentimento de Nossa Senhora. E aí E aí Tchau.